Prévia! Adorei! Vamos no teste da gemida! Hummm, que delícia! Em minha reflexão de hoje, as pessoas nem te conhecem, mas ao te observar elas te julgam e te condenam. Um macarrão com mexidão de ovo. Vídeo completo! Tô fazendo uma baguncita aqui, ralando esse pão velho, é certo? Deretendo duas colheres de margarinita. Pão velho ralado. Misturarei a margarinita no pão e incorporarei aqui, é certo? Coloquei na frigidaira antiaderente. Quebrei um ouvido por cima. E aqui está o nosso rastido e pão velho com zaião. E vamos experimentar! Vamos no teste da gemida! Hummm, que delícia! Corocante, ó! Que delícia, genial! Por cima, o ouvido com a gemida mole e por baixo o corocante. Adorei! Hummm, tudo de bom! Esse contraste das texturas... Hummm... Sensacional! Ai, vamos na gemida que tá bom demais! Hummm, hummm... 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 Bom demais! Hummm... Olha como ficou nosso rastido! Hummm... Nada mais é do que um pão relado e reconstituído. Na verdade, iria queijo relado. Mas, esse é o de pobre, porque não tem queijo relado aqui em casa. Hummm... Tá bom mesmo! Se tivesse queijo... Ai, ai, ai! Se tivesse uma mussarelita aqui... Ai, Jesus da glória! Hummm... Ó, não vou enganar vocês, que embaixo deu uma tostada a mais, certo? Hummm... Passando essa gemida aqui. Eu não comi com a mão, porque a textura não ficou firme o suficiente. Ele partiu um pouquinho, né? Ai, o ovo em cima disfarçou. Mas, eu sou sincera. Então, não deu pra eu... Pegá-lo aí. Nha... A clarita... Que ficou meio para fora. Hummm... Só que era quente. Cafezita. Em minha reflexão de hoje... Hoje, eu quero falar sobre julgamento. As pessoas nem te conhecem, mas ao te observar, elas te julgam e te condenam, baseadas em seu preconceito. Algumas não acham suficiente, mentalmente, te julgar e condenar. Elas ainda têm que te criticar. Mas o que será pior? Aquele julgamento, hummm... Que não é exteriorizado? Ou aquele em que se cria um debate a respeito? Aquele em que podemos mostrar que, na verdade, não é nada daquilo que as pessoas estão ruminando e construindo em sua mente. Mas, afinal de contas, vale a pena o desgaste de querer mudar o pensamento de alguém com relação à nossa pessoa? E, como diria a célebre frase, você pode gostar de mim ou não. Levei vinte e poucos anos para me amar do jeito que sou. Não tenho esse tempo para convencer mais ninguém. Portanto, faça o que você gosta. Poste suas selfies nas redes sociais, nas suas divagações. Faça posts, toques, toques, igual eu. Sabe o que é um post, toques, toques? É aquele que você posta e a outra pessoa que está do lado faz assim, toques, toques. A vida é leve. Não se agarre a âncoras e sim a quem te incentiva a voar. Tamo junto. Carbonara de pobre. E vamos experimentar. Coloquei um pouco de orégano para ficar com gosto de pizza, como sempre. Vamos pegar o macarão a carbonara de pobre. Nham, nham. Um macarão com mexetão de ovo. Abre o bocão. Um macarão. Um macarão.